Oi gente, tá aqui a turma junto do bebezão. O bebezão é o Fusca, você viu? Você sabia? Olha aqui gente, o bonecão aqui, olha. Bota lá, isso é a cultura de Pernambuco, olha não é, você viu? Obrigada aí, viu? Vem de Fusca. Vem de Fusca. Olá gente, hoje a gente tá aqui com o mestre Bibiu. E aí meu querido, como é que começou essa sua paixão com bonecos, né? Pra fazer isso aí. A paixão que começou com bonecos é que meu pai sempre engana a minha criança, né? Mais firme e criei, dormei com aquele monte de boneco, que eu vi meu pai fazer naqueles tempos e ainda falha antes e eu não gostava de fazer bonecos não. Menina, a gente sabe, né? Que menino é bom rodar peão, estilinho, papagaio e eu tive uma paixão de papagaio. Aí teve um tempo que ele sabe que o boneco do mato, ele disse que o boneco tava errado e eu peguei aquele boneco e ele só era. Eu disse, então eu vou aproveitar ele. Eu vou ver o que é que eu posso fazer com ele. Gostei dele. Então me dando, mas ajeita. Aí eu comecei a ajeitar o boneco. Aí fui fazer meu primeiro boneco. Meu primeiro boneco eu levei lá pra mim. Eita. Peguei a madeira do meu pai, que eu não sabia pra quem era a madeira. Mas vem mesmo. Estraguei a madeira e ele procurou a madeira e não encontrou. E quando ele encontrou foi um taco de papaga. Então eu comi, que eu comi de faca. Aí já levei uma pinça. Aí eu já... Ficou com raiva do boneco. Eu disse, já não vou fazer mais boneco. Aí eu comecei a já... Aí me desenvolveram o boneco. E comecei a fazer o boneco. E eu dizia que o meu boneco tava errado. Mas meu gestinho... E eu olhava e eu queria consertar o boneco pra ficar igual o dele. Eu disse, vou fazer. Aí eu comecei a cortar e o boneco tava quase indo que nem o dele. Eita. Aí eu mudei o boneco. Aí eu fiz o boneco... Fez do seu jeito. Ele disse assim, esse teu boneco aqui... Aí eu fiz o boneco com a orelha embaixo e ao de cima. Ele perguntou a mim que a orelha, a minha, era igual a que tava no boneco. Sim, ele queria que fosse igual. Eu disse que não. Eu disse que não. Porque eu disse... É o em cima e o embaixo. Eu disse que não. Aí eu piquei a mão, fiquei olhando. Eu disse, mocha, é meu patacete. E aí depois eu fui fazer um boneco meio... Desse jeito que eu faço aqui, que eu gosto muito. Um boneco diferente. Isso. E ele dizia, oxa, esse boneco tá troncho, rapaz, tá feio, tem que fazer um boneco bonito. E assim, como eu via muito turista e muita gente naqueles tempos a comprar boneca ele, e foi vendo meus bonecos e dizendo, Saúba, que boneco me feito, que bonito. Olha, olha, eu sou sendo valorizado. Rapaz, mesmo que eu que fez, você que fez, Alba. Eita. Foi ele. Não foi ou não. Aí eu falei, rapaz, que boneco bonito demais. Eita. Aí eu fui começando a vender coisa do moleco e eu disse, não, eu vou fazer o meu estilo e do meu moleco. Ele não vou querer o dele. Eu falei, oxe, tua boca, tua boca é aqui. Aí ele me disse, ainda não vai estar aqui, eu venho. Avô, aí ele diz, tua boca é aqui. Aí eu respondo pra ele assim, eu digo, mas... Deus fez tudo perfeito. Deus não fez nada mal feito, não. Ele fez tudo perfeito. Olha, eu já vi homem, sem orelha. Eu já vi homem, sem nariz. Eu já vi homem. Acabou que ela peca da orelha. Eu já vi de todo jeito. Então esse boneco aqui, ele tá certo. Aí ele me deu assim, mas tá errado. Eu digo, mas pro senhor, mas pra mim ele tá não. Eu tô fazendo o meu lindo moleco, né? E também, eu acho que aprendi também, agradeço muito a ele. Isso. Que a... A gente vê o dele, essa paixão. Vê com ele, né? Isso. Dá o seu pensão diferencial. E eu tô fazendo, faço, diferenciado dos dele, né? Cada cá tem o seu dono, cada cá tem o seu jeito. Então meus bonecos, é esse ainda aqui. Tem a sua característica, seu bebê. É o meu jeito e meu boneco. Agora me diga, nessa pandemia, como é que tá sendo pro senhor? Nessa pandemia que tá sendo pra mim. Ó, tá rindo, né? Que a gente não brinca. A venda caiu muito. Deus tá ajudando. Já tá começando devagarzinho. Graças a Deus. E vamos voltar aí, vai vir a penear. Mas graças a Deus, vai dar pra ir devagarinho. É a terra do mamulengo, né? Não é falando de ninguém, é o certo. É assim, como é a terra do mamulengo. Aqui tem muita tesão, aqui tem muita tristeza, né? Quer ver só? Meu menino chega aqui. Uma escola. Meu menino chega aqui e diz. Eu vou fazer boneco nada. Eu fico pensando, eu fico pensando por quê? Porque, pra eu, me segurar nesses bonecos aqui, pra eu sobreviver nesses bonecos aqui, a luta é grande. Pra dar de comer uma família aqui, a pessoa tem que estar muito atento. Isso. É, porque a luta é grande mesmo, aqui tem que ter correria. Assim, a correria que eu falo é saber o lugar de vender, que tivesse. O local pra construir boneco, pra vender, ensinar os meninos. Tem uma escola, os artistas, uma artista que tem, eu tenho que dar aula. Isso. Umas duas vezes por semana, ou três vezes por semana. Seu João Galego. Isso. O mestre seu João Galego ir lá, vai ensinar o menino brincar de mamulengo, ele dando aula. Isso. O mestre livro, tem muito, né? Isso. E aí, a gente, não tem esse vídeo. Então, gente. E a gente fica, eu fico afirando na mesma, né? Porque tem muita ficha, né? Tem seu Maia, tem o mestre Téu, tem um rapaz que mora de Téu Palá, tem o Leste Saúba. Com mim, né? E eu por aqui, né? Eu sou vazia pro ver com a vender. Mas eu danço com a moleca, eu tenho o mamulengo. Isso. É, a gente, eu faço tudo, ó, tem poucas, faço cavalo, burra pra carnaval, boneco gigante de Olinda, parecendo com uma pessoa. Não tem uma missão, não pensei a procurar lá em Londres de Olinda, não. Não, vem aqui na terra. Pode procurar em Carpina, porque em Carpina tem a pista, tem, hein? Gente, deixa o seu contato aí, o seu número, o seu bibi, o povo pessoal entra em contato. Não, não é, 96987612, uma burra pra carnaval, boneco grande de Olinda, um boi, um carvalo marinho. Olha, e o que prestar aqui com o negócio do artista, de boneco, um leão com um cavalo com um maracatu, aqui a gente faz, aqui tem isso não. Gente, não esquece, gente, o número dele vai deixar aqui na tela, tá certo? Se eu tenho Instagram, alguma coisa? Eu entro no Face. No Face, tá lá, bebiu? Do boneco. Bebiu do boneco. Vou deixar também aqui embaixo o link do Face dele, gente. Incentiva, gente. Pessoas, olha, artistas vivem da sua arte. Gente, aqui da região todinha aqui, Mata Novo, Pernambuco, gente, bora aqui, perto da Rua da Feirinha. Como é o nome dessa rua, seu bibi? Ah, o seu totão é Rua Obedes Coitinho do Rei, moço. É a primeira rua esquerda na Rua da Feirinha. Primeiro, tem aqui a casa nos perto. Aí, aqui, eu tava indo agora, e aqui eu tava ficando muito neto na casa de farinha. Já aqui, é pra no... Olha aqui, gente, isso daqui é onde tá nascendo, viu? Tá nascendo a arte aqui, olha. Isso aqui é uma casa de farinha. Sim. Eu tô fazendo aqui uma encomenda. E eu comecei a construir esses bonecos. Esse daqui é da roda. Essa mulher daqui é da roda. Porque eu já assinei casa de farinha com dois homens. Sim. Na roda, né? Isso, isso. Pra rodar aquela roda. Porque eu inventei de botar uma mulher. Digo, tá uma mulher que eu nunca vi. Isso. E mulher que trabalha. E trabalha. E mulher que tem mulher que serve. Isso, isso. Na luta. Aí eu disse, não, eu vou inventar, criar ela trabalhando no mundo. Isso. Então, o senhor inova. O senhor tá inovando. É. Então, aqui é uma casa de farinha com... Pega 35 do neto. Meu Deus, você é grande. É. É dois metros. Dois metros e vinte por metro. Menino. E comecei a construir isso aqui. O local que o senhor trabalhava. É, porque aqui era uma casinha velha, do mestre Saúl. Uma casinha muito antiga. Ela tava caindo. E eu trabalhava de baixo, né? E com medo das meninas. Eu sou o local. De cima das meninas. Que era a arte daqui do meu país. Construir os bonecos aqui. E lá atrás. Aí eu dei mostrar aquele calfão. Aí eu olhei assim, eu disse, poxa, eu vou construir aqui. Vou fazer uma telheta. Aí eu fui no rato. Comprei a madeira. Serrei na serraria. Como é o nome dessa madeira? Aqui é o Mulogu. Mulogu. Isso. E aí a gente vai chegar lá também. Essa peça daqui é do meu pai. É só que é pequenininha. Isso. A venta dele é mais pequenininha. E esse de cima é o seu, que o seu fez. Eu... A característica é parecida. Quase. Eu não vou abaixar a venta, que é pra a venta não ficar que nem a dele, miudinha, tá? Isso. Mas eu já faço, eu dou uma cavada aqui assim no canto. Isso, isso. Tá vendo? Mas é o mesmo... Você faz um diferencial. É, um pouquinho de nada. É a sua marca, vamos dizer assim, né? E a outra aqui, ó. Que interessante, rapaz. Essa daqui é boneco de mamuleno. Isso. E é pra você trabalhar dentro da tosa. Pronto, isso aqui é o meu lugarzinho, que eu tô... É o seu espaço, vamos dizer assim. Sem ter espaço ainda, né, mas... Deus quiser. Mas o senhor se sente em casa aqui. Oxe, eu tô em casa. É mesmo que tá no céu. Tô terminando essa mesa de boneco. Acho que nem aqui. Tô terminando essa mesa de boneco, se Deus quiser. Eu vou bater essa laje aqui. Encontrou mais um. Olha, que boneco de mamuleno. Olha aqui, gente, vocês estão vendo? Um cerinho. Isso é carpina, gente. Isso daqui é carpina. Isso daqui é boneco de mamuleno. Tudo tem uma criação suprada, gente. Aqui é boneco da casa de farinha ainda. Aí é. Que é uma casa de farinha que eu tô fazendo. E a casa de farinha vai pegar 2,20 metros. Vai ser uma casa de farinha, um engenho emendado. Aí vai pegar 2,70 metros. Ele traz toda a alegria dele pra casa. Se eu pinto a casa, faço qualquer desenho. Coisa linda, gente. Vocês viram aqui seu bebinho, não foi? Pois é isso aí, gente. E a gente veio conhecer também, que a gente não conhecia. Tão pertinho aqui. E a gente veio conhecer aqui. Entra no Face dele. Entra em contato com o telefone dele, que ele deixou aqui. E não deixa a arte de carpina morrer, tá certo? Porque as novas gerações precisam de entender a arte. E a arte de carpina é o mamuleno. E pra isso precisa de incentivo. Precisa de um espaço pra essas pessoas trabalharem. E mostrar a arte, o show. É uma alegria muito grande. Quem assiste o mamuleno, quem assiste o bonequeiro dançando. Então valoriza a arte, tá bom? E vem de busca. Vem de busca. Vem de busca. Vem de busca.